Você vai ter, você vai ter coragem? O que? Ai, eu vou levar o berço pro quarto, né? Ó, vai ficar com o berço, eu vou deixar aqui. Você tá doido, né, filho? Que a mãezinha vai deixar aqui. Meu Deus do céu. A mãezinha vai levar o berço lá no quarto. Você vai querer dormir. Ó, escuta aqui. Você vai querer dormir aqui ou no quarto do papai? Ixi, agora ele encaixou com esse negócio aqui, ó. Vai querer dormir aqui ou no quarto do papai? Fala lá no quarto, né, meu amor? Não, vou levar o berço. Vou levar o berço? Oi. Todo dia. Ó, meu Deus do céu. Que coisa linda. Quero que ele dorme comigo pro resto da vida. Eu também, amor. Olha lá. Nosso gato. Vem, vem. Do lado e da mamãe. Aí. Pronto. Agora a mamãe vai ligar aqui. E apagar a luz, né? Enquanto a mamãe se troca. Olha aqui, gente. Ó, ó. O protetor dele não é chico, ó. Vocês sabem que ele cantou uma meia. Hã. E aí eu tava coroando conta. Scott, solta. Ele tava quase pegando no sono. E eu falei, bate. Esse aqui acendeu um fogo. hã, ó. Hã, ó. Já pá. Ém. Se...